Oi gente, hoje eu tô aqui no Via Parque pra fazer umas brincadeiras muito legais Eu vou mostrar elas pra vocês Bora lá e fica até o final desse vídeo E antes de tudo já deixa o seu like, se inscreve no canal e bora lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Cheguei e agora tem mais um túnel e vendo o teto inteiro dele Muita coisa! 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 Muita coisa!